Oi, tem dois Creeper. Onde? Eles saem atrás de você agora. Ih, rapaz. Ih, deu ruim, hein? Batei um. Ah, eita porra. IAAA! Parece uma bicha gritando. Ouvi, esqueleto. Cadê? Cadê? Cadê, velho? Ele tá atirando no seu dog. Não, não, não é no meu dog, não. Achei um dog, achei um dog. Eu perdi você. Eu perdi você. Ah, tá, tô aqui, tô aqui. Ah, então o Enderman! É só matar ele, velho. Oh, oh, oh. Eita porra. Eita porra. Você tá ouvindo isso? O que que é isso? Esse é o meu dog. Não? Que que é? Que porra é essa, velho? É o Enderman, eu acho. Não, não é. É o cachorro. Tá satânico. Oh, me defende do Enderman. Defende. Mata, mata. Nossa. Tem bruxo, tem bruxo ali, ó. Tem bruxo ali. Ai, tem uma puta ali, tacando um vaso, velho. Corre. Oh, ele atacou. Eu vou matar ele, eu vou matar ele. Ele atacou lentidão na nós. Eu tô rápido, né, irmão? É boa? Tá rápido? É, eu tô lento. Tô com lentidão. Vamos comer aqui. Oh, ele dropou alguma coisa estranha. Açúcar. O quê? Ele dropou açúcar, velho. Tipo... Sério? Por quê, né, velho? Por quê? Ah, o seu dog tá com você ainda. Ele não me abandona, né? Mas cadê o seu dog, né? Tinha um monte aqui, velho. Ah, tem um... Ali, 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 ali. Ah, não, é o meu dog, é o meu dog. É o meu. É uma anta mesmo. Vamos voltar. Vamos ver se a gente tem acha aqui, né? Você lembra o caminho da casa, né? Lembro. Lembro o caralho, né? Tipo... É, eu só peguei esse mar e ir pra lá. E ir pra lá, né? Não, não tinha vaca aqui. Eu sabia disso. Aham. E o instinto, cadê agora? Acabou. Cadê? Mata a aranha aqui. Mano, os dog sumi... Nossa, do nada você tá grudado em mim. Que medo. É? Cadê os dog, velho? Não sei. Achei. Tem um dog aqui. É o meu dog, velho. Ele apareceu do nada, velho. Velho. Ué. Vamos pro lado aí. Oi? O que é desse pau aqui? Não. Tá bem aparado. Tá bem aparado o pau? Tá. Ah, tá. Então, né? Cadê? Mano, o que foi aquele som, Renan? É, os Endermen, acho que faz esse barulho agora. Ah, é? É assustador, velho. Sim, velho. É bizarro, velho. Aqui, 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 ó. Ah, não. É galinha. É. Mas serve pra comida. Serve pra comida. Mano, tinha um monte de... Desses dog aqui em cima. Não tem nenhum animal aqui, velho. Só nós dois. Conta, né? Conta como. Ah, galinha. Eu não tenho galinha. É, galinha. Nossa, quanta galinha, velho. Oh, elas estão dropando o ovo. O ovo é bom pra gente fazer. Achei um monte de porco. É, bom. Comida. Comida de graça. De graça. É, né? Tipo, estão matando os porcos. Oh, tem um porco em cima da árvore. Dropou dois. Dropou dois aqui. Ah, tem coelho também. Olha o coelho aqui. Olha o coelho. Olha o coelho. Nunca tinha visto coelho. Não? Não. Aqui, olha a carinha dele. Ele dá carne? Ele dá carne? Dá. Mas ele fica... Coitado dele, tipo... Coelho! Você tá... Nossa! O barulho que ele fez quando caiu, velho. Calma, você tá assustando o coelho. Ele... Ele acha que ele vai ficar por perto. Acho que o cachorro matou ele. Não, o cachorro... O cachorro mata ele, será? É, ele sumiu na frente do cachorro. Ah, ele tá aqui. Não, esse é outro. Era outro? Era outro. Cadê as vacas? Não adianta a gente achar vaca aqui, né? A gente tem outra ilha, tipo... Ah, mas você quer levar a vaca? Sim, né? Elas vão ter que transar. Ah, é. Eu achei que era só a carne que você queria. Não, né? Pra que eu quero carne se eu tenho galinhas? Sei lá, velho. Proteina diferente. Frango é muito mais saudável que uma carne. Então vamos voltar lá pra sua ilha, né? Vai te bater. Eu achei que a gente tava falando da carne, velho. Não, né? Foda-se a carne. Então, como é que a gente vai levar a vaca daqui até lá, velho? O que eu falei quando a gente tava vindo pra cá? Eu achei que você tava falando do pedaço da carne. Não. Como é que volta pra lá? Marginal. O que? Como é que a gente vai levar o lobo pra lá? A gente deu um jeito. Vamos até a praia. Você tem barco ainda aí? Eu tenho o meu aqui. Tem. Tô procurando aqui. Você tem mesmo? Tenho. Aham. Quero ver. É pra cá mesmo que a gente tá aqui? É, era pra cá, velho. Ah, era pra cá. A gente veio daqui. Ah, tem água. Então é pra cá. Ah, não é aqui, velho. É sim, confia, velho. Eu sempre confundo o seu lobo com o outro. Com o outro aí, tipo, caralho, achei. Não, tinha lobo lá daquele lado lá. Eita. Ai, ai, caralho. Joguei ovo aqui, velho. Ó. Joguei dois ovos e duas galinhas, velho. Que merda. Que por isso. Joguei sem querer. Eu fui comer, tipo. O cara tá com fome. Comer até o ovo cru, né? É verdade. Eu tô com fome também. Tá. Vou comer carne de zumbi. Pega essas carnes no chão. Não, vou comer carne de zumbi. Oh, o meu cachorro tá morrendo ali de afogado. Pronto. Não. Será que o cachorro vai vir atrás? É pra lá agora. É pra cá, não é? Peraí, deixa eu pegar meu barco. O que que foi? O que que foi? Aqui é meu barco. Oh, você tinha barco mesmo. Puta, o cachorro vai vir... Eu acho que vai se teleportar. Eu acho que vai se teleportar. Não bate nem. Não tô, tô longe, tô longe. Nossa, eu peguei um nitro aqui, velho. Puta, eu acho que matamos o cachorro, velho. Tô vendo que tu bate... Oh! Nossa! Nossa, eu bati num... Ah, não! Eu bati num polvo, velho. Eu bati num polvo. Espera eu. Espera eu. Vem! Espera eu. Eu tô esperando. Eu bati num polvo, velho. Tava indo de costas. Eu não tava vendo. Pior que eu tava vendo. Eu só não falei nada. Isso aqui é amigo, hein? A gente chama um amigo pra ajudar. O que que ele faz? Ele vai lá e rouba as coisas, né? Ele rouba o carvão, né? É. O cara tá preocupado com o carvão. É, e os ferros também, né? Pô, você tá longe, velho. Se fuder. Vou ajudar, peraí. Tô longe, né? Você vai me ajudar? Vou. O que é isso? Vai vir comigo. Isso aqui é amigo. Amigo é pra essas horas. Amigo tem que ficar junto. Você não tem... Eu não tenho escrúpulos. Isso. Você ia falar crepúsculo? Porque eu senti que você ia falar crepúsculo. Aí eu achei que você ia errar a palavra. Eu realmente ia falar crepúsculo. Nossa, a gente tá tão conectado. Você é muito gay, né? Pronto, aqui ó. Só a ponte, né? Que você tava fazendo pra me ajudar. Isso. Valeu, né? Tipo... De nada. Tá. Cadê as nossas vacas agora? Tá aqui. Tá na esquerda aqui. É. Não, não tá na esquerda. Tem que tá pra direita. Ou pra frente lá. Por quê? Ah, sua casa tá aqui? É, minha casa tá aqui já. Nossa. Não caiu, foi um... Cadê as galinhas, velho? Peraí, eu quero jogar... Mano, tem cogumelo. Você quer cogumelo? Vou jogar fora. Não, joga fora essa merda. Joga fora, joga fora... Olho de aranha. Teira, você quer? Teira, eu quero. Que mais? Flecha, você quer? Flor, você quer? Ah, não. Flor pra jogar fora. Você quer alguma coisa de... De coelho? Ah, comida. Comida é bom, né? Comida é bom. Deixa eu fazer as galinhas transar lá. Transar, né? Tipo... Elas vão fazer sexo. Preciso de comida. Cadê? Não, precisa botar a comida pra queimar. É, põe no baú de cima. Ele desce sozinho. Mas tem muita coisa ali. Ele desce sozinho, relaxa. Relaxa que ele desce sozinho. Fica... Não fica confuso, não. Sumiu? Calma, ele desceu. O cara... Cadê a minha comida? Tá queimando pedra. Ao invés de queimar a comida. Ele vai queimar... Quando acabar a pedra, ele queima a comida. Mas são mais de 60 pedras. É, rapidinho, velho. Você precisa de muita comida agora? Preciso. Então é só tirar as pedras. Pronto. Aí, tá queimando suas comidas agora. Agora sim. Agora sim? Pronto. Eu vou comer. Que pensamento de gordo. Mano, tá ficando noite de novo. A gente não foi nem ver a ovelha pra fazer uma segunda coisa. Ah, né? Mas a gente fez algo importante. É. Cadê o meu lobo, né? Tá vindo ainda. Tá vindo, né? Tá vindo. Eu perdi ele. Tá vindo. Tá vindo ainda. Sem você, meu amigo. E eu te digo tudo sobre isso quando eu te vejo de novo.